Estamos aqui no evento da Fundação MT com o professor Ulisses Rocha Antuniasse, que vai falar um pouquinho sobre tecnologias de aplicação de químicos. Professor, eu gostaria que você começasse explicando para a gente como funcionam os estabilizadores de cauda, como que você faz o uso desse produto. Hoje, talvez uma das fronteiras mais importantes da tecnologia de educação do ponto de vista de conhecimento é entender a tecnologia que está dentro do tanque do pulverizador. Ao misturar os produtos, para que você possa fazer as aplicações adequadas, insensidas, funicidas, herbicidas, micronutrientes, o técnico agricultor tem o desafio de entender como essa mistura tem que ser feita no tanque, como esses produtos vão interagir entre si e qual o risco que eu tenho de ter uma incompatibilidade entre esses produtos. Então, é preciso que o técnico agricultor aprenda a fazer essas misturas, aprenda a identificar o comportamento desses produtos para que ele possa ter uma cauda estável que vai resultar para ele em uma aplicação mais uniforme. Muitas vezes, uma instabilidade da cauda pode causar desuniformidade da aplicação, o que pode levar a uma falha de controle, a um dano nas plantas, e com isso você perder a eficiência da aplicação. E como funcionam os estabilizadores? Eles querem evitar que isso aconteça justamente? São vários tipos de adjuvantes que são utilizados para fazer esse processo de estabilização da cauda. Alguns deles são colocados dentro dos produtos fitossanitários, muitos deles são sulfatantes, são produtos que são usados de maneira geral na indústria química, que são usados em cosméticos, em produtos de limpeza e nos produtos fitossanitários, cujo objetivo é manter o produto em suspensão, manter o produto estável, emulsificar misturas de produtos que são incompatíveis. Muitas vezes, essas misturas acabam se tornando incompatíveis devido às características físicas e químicas de cada produto, e muitas vezes o uso de um produto que melhora essa compatibilidade pode resultar num trabalho melhor dentro da cauda. Então, é importante que o agricultor aprenda a usar esses adjuvantes como uma parte da tecnologia de aplicação. Podemos ver uma demonstração? Pois não. No caso dessa cauda, eu tenho aqui uma cauda que contém vários componentes, é uma cauda que simula uma cauda de aplicação, nesse caso essa cauda contém alguns micronutrientes, eu vou simular a mistura de um novo produto a essa cauda, que causa, por exemplo, uma elevação do pH, um produto básico. Então, quando eu misturo esse novo produto, ele causa uma instabilidade nessa mistura, num processo em que eu tenho a decantação desses flocos. Esse tipo de instabilidade, quando ocorre dentro do tanque do pulverizador, é impossível de ser vista pelo agricultor, e o seu agricultor tem que testar as misturas antes. Só que esse tipo de mistura, ele pode ou não ser reversível, depende do aprendizado do agricultor com relação aos componentes. O que eu posso fazer aqui, para mostrar como essas misturas, elas têm essa instabilidade, elas podem ser corrigidas, eu vou colocar um produto que faz o efeito contrário, que abaixa o pH. Então, ao colocar esse novo produto e abaixar o pH, eu posso causar um efeito químico que desaparece com esses flocos. Então, neste caso, eu acabo reestabilizando a mistura, e a aplicação dessa mistura acaba tendo um efeito mais uniforme na lavoura, resultando em um trabalho de melhor qualidade. Certo, professor. E além desse problema, existem outros, como por exemplo, você ter a cauda muito concentrada, ou você poder espalhar, caso seja o seu interesse. Na verdade, isso também é um efeito de adjuvantes, são os espalhantes. Os espalhantes são adjuvantes que estão presentes em todas as aplicações, eles podem estar dentro do produto sanitário, ou eles podem ser colocados pelo técnico ou agricultor como um componente suplementar da mistura, e eles são responsáveis pelo espalhamento da gota sobre as folhas, e isso tem uma interferência no funcionamento do produto. Existem produtos que se comportam melhor quando a cauda se espalha bastante na folha. Exemplo típico de alguns inseticidas ou fungicidas, que precisam ter uma boa cobertura. Mas alguns produtos que funcionam melhor quando eles estão mais concentrados sobre a folha, eles não podem ter esse espalhamento maior, eles precisam ficar concentrados nas gotas, no caso de alguns herbicidas. E aí, dependendo do tipo de adjuvante, você pode ter os dois efeitos. Então, o que se quer com esse tipo de treinamento é que o agricultor aprenda a usar cada tipo de surfatante no momento correto, para que ele tenha a melhor eficiência da aplicação. Certo. E para o agricultor entender o que acontece sobre a folha, a gente consegue ver aqui na prática? Consegue. Na verdade, a gente tem uma simulação. Eu tenho aqui um produto que ele é um espalhante mais fraco, então ele produz um espalhamento menor. Eu vou colocar esse produto em cima da folha e simular uma gotinha de produto na folha. Quando eu colocar essa gotinha de produto na folha, ela tem um espalhamento restrito. Então, ela se espalha, mas de uma maneira restrita. Agora, eu vou colocar um outro produto, que é um outro surfatante, que tem um poder de espalhamento maior. Então, nesse caso, esse produto, ele vai ter um comportamento completamente ao contrário do outro. Então, se a gente observar aqui, uma gotinha desse produto sobre a folha, ela causa um espalhamento instantâneo muito maior. Esse espalhamento maior pode ser muito desejável para alguns produtos, mas pode não ser para outros. Então, o objetivo do treinamento é que a gente possa entender essa diferença entre os produtos, e que a gente possa selecionar o produto correto para fazer a aplicação mais eficiente. E em que situação um é mais desejável do que o outro? No caso do grande espalhamento, ele tradicionalmente seria muito útil para alguns tipos de inseticidas e fungicidas, em que eu preciso ter um maior alcance. No caso dos produtos que são menos sistêmicos ou são mais protetores, que a gente chama de produtos de contato, onde ele precisa ter um bom espalhamento na folha para alcançar os alvos da aplicação. Imagine que uma folha tenha vários insetos, então, às vezes, uma gotinha só consegue alcançar esses vários insetos. Já os produtos herbicidas que são sistêmicos e que precisam penetrar na folha para funcionar, muitos deles funcionam melhor quando eles estão mais concentrados dentro da gota. Então, aquele espalhante que dá um espalhamento menor, ele vai ter uma eficiência maior para esses produtos. Obrigada, professor. Muito obrigado.